Eu acho que eu não me dei bem, algo deu errado Tu pensei nesse tijolo, agora eu tô lascada Eu te falei, meu irmão, cuidado com esse copo na mão Agora você tá lascado, vou correr muito então Irmã, não me deixe sozinho, não, não me deixe sozinho, não A mamãe tá vindo ali, ai meu Deus, que confusão Irmã, não me deixe sozinho, não, não me deixe sozinho, não A mamãe tá vindo ali, ô E aí, como venci? Agora vou ter que esconder Quebrei esse copo, a mamãe não pode ver E aí, como venci? Agora vou ter que esconder Quebrei esse copo, a mamãe não pode ver Eu não tenho opção, tô escondendo o sofá então Mas a mamãe vai sentar, ai meu Deus, que confusão Eu não tenho opção, tô escondendo o sofá então Mas a mamãe vai sentar, ai meu Deus, que confusão Eu não tenho opção Vou esconder no sofá então Mas a mamãe vai sentar Ai meu Deus, que confusão Eu não tenho opção Vou esconder no sofá então A mamãe já vai sentar Ai meu Deus, que confusão Deixe seu like, galerinha Se inscreva no canal Aqui é a família Rocha Vem passar o recado Tô passando a vassoura Tô fazendo faxininha Tô passando a vassoura Tô fazendo faxininha Você e sua irmãzinha Me ajudar na faxininha Você e sua irmãzinha Me ajudar na faxininha Eu sou a mamãe Rocha Vem passar o meu recado Antes de entrar em casa Tem que limpar o seu sapato Já tô com dor nas costas E varizinho no meu pé Já passei dos trinta anos Você sabe como é Vai guardando os brinquedos Deixar a casa arrumadinha Vai guardando os brinquedos Deixar a casa arrumadinha Agora é faxininha Agora é faxininha Eu tô passando a vassoura Tô fazendo faxininha Tô passando a vassoura Tô fazendo faxininha Você e sua irmãzinha Me ajudar na faxininha Você e sua irmãzinha Me ajudar na faxininha Ovo 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 Omenete Eu adoro omenete O ovo caiu Me ajuda aqui papai O ovo caiu no chão Antes que a mamãe chegue Tire esse ovo do chão Menino que você aprontou Fui pegar esse ovo e escorregou Vamos logo, deixa tudo limpor Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Ao moço seu Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Ao moço seu Então frita e bota o tempero Um menino que você aprontou Sem pegar esse ovo e escorregou Vamos logo, deixa tudo limpor Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Almoço seu Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Almoço seu Então frita e bota o tempero Esse ovo tá gostoso Tá melhor do que o meu Qual será que foi o tempero? O que será que aconteceu? Foi pimenta do reino? Não deixou-o amarinar Nada disso agora importa Agora eu vou rangar Deixa seu like Se inscreva no canal Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Almoço seu Cês tão fazendo o que? Com o ovo meu Amor, só estou ajudando Almoço seu Então frita e bota o tempero Vamos todos pular Um Dois Para, agora chega Agora chega, Thiago Tô brincando, mano Tá com gosto de que? Gosto seu chulé Poxa, então tá bom, né? Tá vendo ali meus amigos chegando Mas o que será que eles estão falando? O que será que eles estão cochichando? Eu acho que vi algo naquele moitão Não liga, amigo Deve ser um calmo Vamos comer logo esse biscoitão Vamos para a nossa diversão Convidei o Vítio e o Jean Pra brincar comigo Porque eles são meus todos favoritos Porque eles são meus todos favoritos Convidei o Vítio e o Jean Pra brincar comigo Porque eles são meus todos favoritos Porque eles são meus todos favoritos Eu não acredito no que estão vendo O Zápio assombroso O Zápio assombroso Aparecendo O que será que eles estão tremando? Tive uma ideia Pegar pimenta, irmão Espalha nos doces Vai arder tudo então Vai arder Só quero ver essa confusão O Zápio assombroso O Zápio assombroso Se deu mal então Os dois comeram tudo E pularam lá o cabrito Me dá aqui meu doce favorito Me dá aqui meu doce favorito Agora aprende de não pegar doce de uma criança Me dá aqui meu doce favorito Me dá aqui meu doce favorito